Você já viu um monte de vídeo aí na internet sobre ganhar dinheiro, né, dos famosos gurus, né, mas você mesmo nunca conseguiu, de fato, ganhar o que eles ensinam ali no vídeo, né? Deixa eu te mostrar um negócio. Olha aqui pra tela do meu computador nesse exato momento. Tá vendo isso daqui? Olha aqui, o que tá aparecendo aqui são 10,23 dólares de lucro. Isso aqui no piloto automático. Isso aqui é um robô. E se eu te dissesse que basta você, sem pegadinhas, tá, plugar aquele robô ali no seu computador ou no seu celular e lucrar? Simplesmente isso. Seria muito bom pra ser verdade? Mesmo que você não tenha experiência nenhuma no assunto. Ficou curioso? Se você quer saber como que você pode fazer aquilo ali nas próximas duas horas, é sério, você clica no botão agora, que vai aparecer o botão azul, que vai aparecer agora, escrito Saiba Mais. E eu te espero lá na outra página, onde eu vou te explicar os detalhes. Eu te espero lá. Olha só que incrível. Eu tô nesse momento aqui com o meu computador e tô com o nosso robô Salário Mágico aberto. Olha só, nesse exato momento, ele já lucrou aqui embaixo em verde, tá? Ele já lucrou 14 dólares. Olha só que top. Pra ser mais preciso, 14 dólares e 21 centavos, tá? Esse aqui é o nosso robô Salário Mágico, que ele faz em média um salário mínimo por mês, tá bom? E você vai aprender também como você pode multiplicar essa estratégia, né, podendo aumentar um pouquinho esse valor. Se você quiser saber mais detalhes sobre o robô Salário Mágico, basta você clicar no link aí da descrição. Valeu! E você vai aprender também? 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 Legenda Adriana Zanotto